Mito número 5. Você não terá quantidade suficiente e adequada de gorduras, principalmente de ômega 3. Isso é meio mito. Nós temos alguns grupos alimentares de origem vegetal que são particularmente ricos em gordura, como as oleaginosas, azeitonas, azeite, abacate, entre outros. Esses alimentos são fontes de gordura de origem vegetal e são compostos de ácidos graxos monoinsaturados. Então vamos entender um pouquinho sobre o que isso significa. As gorduras insaturadas, que são consideradas as gorduras boas, elas são divididas entre os ácidos graxos poliinsaturados, que seriam ômega 3 e 6, e os monoinsaturados, que seriam ômega 9. Essas gorduras, elas auxiliam na redução do colesterol total e do LDL, que é o colesterol ruim. As gorduras saturadas, que são as gorduras de alimentos de origem animal, colaboram para o aumento do colesterol total, do LDL e de inflamação. Bom, como saber quanto de gordura saudável eu devo consumir diariamente? O ideal seria consumir em torno de 20 a 35% do consumo calórico diário total, sendo de calorias vindas de gordura. Por exemplo, em uma dieta de 2 mil calorias, nós estamos falando de aproximadamente entre 400 a 700 calorias de gorduras. Isso significa aproximadamente 45 a 80 gramas de gordura por dia. Então, veja, a quantidade, a qualidade dessa gordura, ela deve ser bem equilibrada para a gente poder ter o benefício das gorduras insaturadas no nosso organismo. É exatamente nesse ponto que entraria a sugestão de suplementação de ômega 3. Porque nós sabemos que encontrar esse equilíbrio entre as frações de ômega 3, 6 e 9, via alimentar, não é muito fácil. Com relação ao ômega 3, hoje nós temos excelentes opções veganas derivadas de algas. E via alimentação, uma das melhores formas de se consumir ômega 3 é incluir chia e linhaça nas preparações e no seu dia. É isso, mais um mito desmistificado. Um beijo e até o próximo.